Qual é o atual estágio das relações entre telecomunicações e a internet? Eu diria que é intensa e tensa. São dois elementos fundamentais do ecossistema das comunicações eletrônicas que estão provocando um rearranjo nas cadeias de valor. Então, a operadora integrada tradicional começa a dividir um pouco o espaço com os novos players que chegam com novas aplicações. As aplicações dirigem ou influenciam a demanda pelos serviços de telecomunicações. Sem aplicações, a demanda não seria o que é. Por outro lado, quem provê a infraestrutura busca uma remuneração compatível, uma geração de valor compatível com o investimento que fez. Então, isso é que gera uma tensão positiva entre os dois elementos. Muito positiva, por sinal. Nesse cenário, como é que fica, por exemplo, hoje a gente entende, lá atrás, no começo da internet, nós tivemos a discussão dos provedores gratuitos, provedores de acesso gratuitos e as operadoras de telecomunicações. Hoje nós temos os OTTs. Qual é o papel das OTTs nesse relacionamento telecomunicações e internet? As OTTs trazem mais oportunidades de uso para a infraestrutura de banda larga. Mais serviços, mais valor. Então, é essa contribuição, é essa, ela energiza ou incentiva o uso da banda larga e da infraestrutura de telecomunicações como um todo. Por outro lado, algumas aplicações vêm corroer fluxos de receitas tradicionais das telecoms, das empresas de telecomunicações. Então, nós temos aí um processo de transformação, porque as teles precisam inovar também e dar um passo além para substituir esses fluxos que perdem o sentido, que se tornam obsoletos com as novas aplicações, por coisas novas. Então, é uma tensão positiva em que todos têm que inovar para reter o cliente e reter valor na cadeia de produção. O ambiente no Brasil é favorável aos OTTs? Sim, é favorável. Todas elas têm uma evolução muito positiva. E isto é bom para as operadoras, é bom para as provedoras de OTTs, como se diz, e para as operadoras de telecom, que por isso tem mais e mais demanda para os seus serviços. O Brasil está no momento de construir infraestrutura de telecom ainda. Nós ainda precisamos de mais e mais infraestrutura de telecomunicações. Como fomentar o acesso à banda larga e, ao mesmo tempo, fazer com que esse acesso à banda larga tenha mais e mais aplicações? Como um sistema complexo, não existe uma única alavanca. Só, por exemplo, o incentivo à construção física não é suficiente. Então, nós temos que trabalhar na ponta de demanda e na ponta de oferta. Então, da mesma forma que falamos de políticas públicas para facilitar a instalação de redes, como desonerações ou programas parecidos, temos que falar também de políticas públicas para incentivar o uso. Por exemplo, na educação, por exemplo, no setor público, na administração pública, nos serviços ao cidadão. Porque, à medida que há mais demanda, há mais incentivo natural, via mercado, para novos investimentos em rede. Como é que se avalia o ano de 2014 para as operadoras competitivas? Olha, um ano difícil, um ano desafiador, um ano curto, pelo evento da Copa e pela perspectiva de eleição. Então, enfim, tendemos a adiar um pouco as coisas. Mas um ano muito importante, um ano que se fez muito investimento, as oportunidades estão aí. Então, a gente percebe muito otimismo entre as operadoras, apesar das dificuldades de um ambiente que não tem sido muito fácil para o investimento de uma maneira geral. Então, apesar do mercado ter sido, vamos dizer, um mercado flat, para as operadoras competitivas, ainda assim foi positivo, tem sido positivo. Qual é hoje a maior atração do Brasil para essas operadoras competitivas? Demanda, demanda não atendida, oportunidade de oferecer melhores serviços, mais e melhores serviços. Ainda, o Brasil ainda tem, não só fora das grandes cidades, mas dentro das grandes cidades, ainda há muita carência. Então, existe uma oportunidade muito grande que as operadoras competitivas estão tentando aproveitar da melhor maneira possível. Em novembro, a Telcompe realiza o seu sétimo seminário aqui em São Paulo. A questão das OTTs vai estar à mesa? Sim, vai estar à mesa. Nós vamos ter um especialista que estará vindo dos Estados Unidos, vai tratar desse tema, junto com uma análise mais ampla das discussões sobre a internet em 2014. No Brasil, essa discussão foi muito intensa ao longo do ano, a questão do marco civil, depois da net mundial. E vamos, então, olhar um pouquinho o que se discutiu no mundo, qual é a discussão hoje sobre a ótica americana e sobre a ótica europeia. Obrigado. Obrigado.